Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de atresia da artéria pulmonar esquerda. Temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax com contraste. Você observa que nós temos um arco aórtico aqui à direita. Nós temos então aqui o tronco da artéria pulmonar, artéria pulmonar direita. E do lado esquerdo, veja que não tem artéria pulmonar, não vem, não forma artéria pulmonar para o lado esquerdo. Na reconstrução MPR no plano coronal, a gente vê nitidamente que o arco da aorta está à direita. Você tem aqui ventrículo direito, via de saída do ventrículo direito, tronco da artéria pulmonar, artéria pulmonar direita com seus ramos, superior, médio e inferior. E não tem artéria pulmonar esquerda, veja, não tem, simplesmente não tem artéria pulmonar esquerda. Reconstrução MPR só tem artéria pulmonar direita. No plano coronal, só artéria pulmonar direita. E aqui no 3D, você vê, temos artéria pulmonar direita, aqui nós estamos numa visão posterior, aqui a aorta e não tem artéria pulmonar esquerda. Então, a genesia, a atresia da artéria pulmonar esquerda, ok? Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.